Ai, ai, ser princesa é tão chato! Ah, só tem que ficar indo em baile e... e... Cumprimentar as pessoas e... e... Assinar coisas! Ah, não tem mais nada pra fazer, não! Que entediante! Não, Branca de Neve, ser princesa não é chato. Ser princesa é uma coisa muito importante. Afinal, a gente escreve as leis, a gente manda em todo mundo, a gente executa as leis, faz todas as regras e manda em todo mundo. E é muito legal ser princesa! Branca de Neve! Ah, desculpa, desculpa! É que tava tão legal ouvir você falando! Eu queria que tivesse mais coisa além disso de ser princesa! Eu vou arranjar alguma coisa legal pra fazer! Essa Branca de Neve parece mesmo uma criança querendo brincar! Onde já se viu ser princesa é uma coisa muito... Ah, peraí, o que tá rolando ali no céu? É um pássaro? Tá ficando um pouco maior! Ah, é claro! Ser sequestrado é uma coisa de princesa também! Eu acho que a gente devia salvar ela... Você só dorme nessa vida, é? Eu tô acordada... Você ronca acordada? É que eu tenho rinite!